Pior coisa que me irrita é você chegar num lugar, ser mal atendido e pagando. Sem brincadeira nenhuma. Eu não uso salto, mas eu desço. E o povo que muitas vezes é enganado com falta de informação, porque muitas vezes o que você precisa é só ser bem informado. Olha, se me falasse que era assim, 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 assado, tava tudo certo, só que os caras não informam. É o caso dessa mulher, que ela tá com câncer, precisa tomar um remédio, né? Esse remédio só custa 20 mil reais, 20 mil reais. Só que quem é que tem 20 mil pra pagar 400 mangos numa farmácia? Você que é aposentada, a senhora que é aposentada sabe, quando gasta os diabéticos da vida aí, que gastam pra comprar pra caramba, é caro pra dedéu, imagine um remédio contra o câncer que custa 20 mil reais, né? Só que ela não tá conseguindo essa grana, de jeito nenhum. Isso na rede pública, claro, né? Na rede pública. Então, você imagina a pessoa doente, o câncer tomando conta, e o povo sofre. E o povo sofre. E como? Abrindo o programa. A doença é o câncer, tumor maligno que mudou a vida de dona Zumira Lopes da Silva. Ah, eu era muito feliz, eu gosto sempre de trabalhar, sempre gostei. Eu não sinto mais forças, e não sinto mais essa alegria, sabe, que você tem. É, assim, inexplicável. Inexplicável. Quando você faz um laudo que o médico fala, você tá com tumores, assim, ainda maligno, você se considera quase morto, né? Uma luta pela vida, que já dura um ano e meio, e mexeu com toda a família. A filha, Priscila, não sai do lado da mãe, e com ela, vem enfrentando todos os problemas. Pra família, é uma destruição, né? Porque só o descaso que tá tendo com ela, pra gente, assim, é horrível. A gente tá vivendo, assim, um terror. É um momento muito difícil mesmo da nossa vida. O câncer começou em um dos rins. Dona Zumira, que está com 48 anos, fez uma cirurgia para a retirada do órgão. Por meses, chegou a pensar que estivesse curada, né? Até que outros sintomas começaram. Um exame de 4 de janeiro deste ano, confirmou o que a família mais temia. O câncer, maligno, havia voltado. Já estava no pulmão. Metástase. Ela tá completamente emotiva, debilitada também. Antes era uma pessoa saudável, contente. Agora é uma pessoa mais triste, chora muito. Tosse, não tem mais toda a disposição que tinha antes. Então mudou tudo. Não só ela, como toda a família também. Dona Zumira já perdeu 7 quilos. A foto em família mostra a mudança. Antes uma senhora forte, de sorriso fácil. Agora, um olhar triste que pede ajuda. Com o diagnóstico da metástase, teve início uma batalha para mãe e filha. A busca por um remédio caro e necessário para o tratamento. Zumira Lopes da Silva necessita prontamente do medicamento sunitinib. Isso aqui é um relatório médico, do médico da Dona Zumira, não é ela que tá falando. E tem mais. Informo também que não há substituto para este medicamento na situação acima. E que o mesmo deve ser iniciado o quanto antes. É urgente sim. É isso mesmo, né Priscila? O médico reforçou isso. Isso, ele reforçou que é a cura para esse problema da minha mãe. Só que o remédio receitado pelo médico é de alto custo. O sunitinib custa quase 20 mil reais a caixa. E Dona Zumira, que trabalha como revisora numa fábrica de roupas, não tem condições financeiras. Ela recebe 840 reais por mês. Esse remédio é a minha cura. E ele falou que... Para me conseguir rápido. Na corrida contra o tempo, mãe e filha já tentaram conseguir o remédio de várias maneiras. Na nossa cidade, nós tentamos aqui também no SUS, na farmácia de alto custo. Nós entramos com um processo para tentar uma liminar com um mandado de segurança, mas a gente também não conseguiu pela OAB. E nós não temos condições de pagar um advogado particular. Para receber o medicamento do governo, as duas decidiram fazer o pedido neste posto de distribuição de remédios do Sistema Único de Saúde, na zona sul da capital. A atendente, ela foi muito clara que é perda de tempo. Ela jogou um banho de água fria, porque era a única esperança que nós tínhamos. E a gente tem todo o relatório, tudo preenchido pelo médico, mas ela falou que não adianta, não compensa esperar tanto tempo. Já faz mais de 30 dias, a minha mãe precisa tomar o remédio urgente. E a gente não sabe o que fazer. Nós estamos desesperados e a gente não sabe a quem recorrer. Formulários preenchidos, documentos, mãe e filha seguiram em frente. Com uma câmera oculta, nós acompanhamos Dona Azulmira e Priscila dentro do posto. A atendente fala que nem vale a pena entrar com a solicitação de medicamento. Vocês podem até mandar, mas eles vão negar. Já falo que eles vão negar. Vocês vão ter que entrar com o mandato de segurança. Só consegue com o mandato de segurança. Se eu entrar com isso daqui, então, eles vão negar? Se eu quiser essa documentação aqui, vai ter só um ou dois pacientes que usa isso. A funcionária ainda aconselha a pagar um advogado. Eu procuro um advogado. O advogado vai fazer a papelada e em cinco dias eles dão medicamento. Eu vou fazer essa situação com o advogado um pouco, porque juridicamente é muito tarde. A atendente insiste. A família deve procurar a justiça. E ainda afirma que nem poderia dar esta informação. Ninguém se vê aí, ninguém se vê. É isso mesmo. E você tem que entrar com o mandato de segurança da realidade. Porque nem pode, mas não se explicar. A gente sempre aqui cai para você. A gente paga imposto. É mais de mil por mês que entra com o mandato de segurança. Não, vocês não são os primeiros. Então você já está acostumada com isso. Não, não, a gente vê pelo sistema aqui. Tem um monte, entendeu? Quer dizer, quem não procura morre, então? É, quem não vai atrás, infelizmente, morre mais tarde. Nós voltamos com dona Zumira ao posto onde ela já tentou fazer a solicitação. Mas nossa equipe foi impedida de entrar. Os seguranças chamaram a coordenadora do local, que depois trouxe a funcionária responsável pela farmácia de alto custo. Então, mãe e filha entraram no posto. 35 minutos depois, qual é o resultado que vocês tiveram? Mais uma vez, sem sucesso. Eles nos encaminharam para um outro lugar, na DRS. E aí a gente vai correr atrás. Realmente o povo sofre, né, dona Zumira? Como é que a senhora está se sentindo? Péssima. Não tenho palavras. Só agora, dona Zumira e Priscila tiveram a informação correta, que deveriam ter recebido na primeira vez que estiveram no posto. Mas o caminho ainda é longo. Elas vão voltar ao médico e depois, neste novo endereço, dar entrada nos papéis. Resposta? Só depois de 30 dias, dona Zumira vai descobrir se receberá o remédio que precisa com urgência. Nós vamos acompanhar este caso. Se você quer fazer uma denúncia para o quadro O Povo Sofre do Balanço Geral, entre na página do programa. Basta acessar r7.com barra balanco geral e clicar no quadro O Povo Sofre. Preencha os dados e aguarde um contato da nossa produção. Eu vou dizer só uma coisa. Se é uma mãe minha, vocês estão perdidos. Mas essa senhora não é minha mãe de sangue. E como eu não pratico hipocrisia na televisão, eu sou o que sou dentro e fora dela, a dona Zumira é uma irmã em Cristo minha. Então vocês estão mexendo comigo. Primeiro que teve gente incapaz. É o seguinte, é muita gente vagabunda cuidando e encargo público do povo. Gente que vai lá para bater cartão e todo dia 15 pegar a grana e não é gente vocacionada para ajudar. É que eu falo muita gente, ah, eu quero trabalhar em televisão. Você está preparado para trabalhar em televisão? Você acha que isso aqui é flor? Você acha que isso aqui é o maior mundo maravilhoso do mundo? Hã? Tem que estar preparado. Muito, aliás. Em qualquer área que você fizer, faça bem feito. A partir do momento que você não se presta mais a fazer aquilo que você é pago, pede a conta ou pede para sair. Ou pede para sair. Quer dizer, explicaram para essa mulher, deram um local errado para ela, era com câncer. Um remédio caro para chuchu. Caro para chuchu e aí fica que lá. Esse aqui empurra para esse. Que esse empurra para esse. Que o câmera vira um pouco mais para mim aqui. Isso. E que esse empurra para esse. E aí vai. E essa senhora com câncer vai minguando e corre o risco de morte. E aí foi mais uma brasileira que se foi. E uma coitada que paga impostos. É a mesma coisa o povo agora que tem diabetes, está indo em postinhos aí de saúde e não está tendo aí, e não está tendo o kit da diabetes. Que país é esse, Flávio? Eu sei que país é esse. Eu sei que país é esse. E você também sabe que país é esse.